Salve, meus lindos! Como é que cês tão? Começamos mais uma livezinha, como de costume. Aqui na Twitch, twitch.tv barra saldo. Eu acabei de depositar aqui no csgo.net, eu acabei de depositar mil... O quê? Mano... Ele acabou de ganhar uma K de 3 mil dólares com 40 centavos. Ele ganhou, tipo, 15 mil reais com 40 centavos. Caralho, é verdade. É viewer da live, velho. O Von God é brasileiro. É viewer do saulão. É isso, Von God! Empurra, Von God! 3 mil dólares na vida de um gringo? Foda-se. 3 mil dólares na vida de um brasileiro? É dinheiro pra caralho! Vamos lá, rapaziada. Quem quiser entrar aqui no csgo.net, clica aqui no botãozinho verde na esquerda. Se você for depositar, usa o cupom PROFIT para você ganhar 40% de bônus no depósito. Além disso, além de ganhar os 40% de bônus no depósito, você também participa do sorteio mensal de 15 mil reais em facas. É isso, 15 mil reais em facas. É só usar o cupom PROFIT no csgo.net e preencher esse formulário que tá aí na descrição, fechou? E cada dólar que você depositar no csgo.net usando o cupom PROFIT, você tem uma chance de ganhar. Então se você depositar 10 dólares, você vai ter 10 chances de ganhar. 100 dólares, 100 chances de ganhar. Porém, só pode ganhar uma vez. Vamos lá, rapaziada. Eu depositei aqui, ó, há 22 minutos atrás o valor de 950 dólares mais ou menos via Ethereum usando o cupom PROFIT. Estamos com 1.330 dólares por causa dos 40% que o cupom nos deu. Vamos lá, rapaziada. Eu vou garantir uma faquinha pro chat. A faca que vier a gente pega. Independente da faca que seja, no mínimo uma faquinha pro chat. Foi. Ai, meu Deus do céu. Faquinha top pro chat, vai. Empurra. Chate, vocês arriscam a faca de vocês por uma flip case hardnage? Sim! Sim! Então foi, mano. Chate mamou. Vamos lá. Agora eu vou brincar no 1%, irmão. E eu trouxe logo a minha inimiga aqui pra cima. O copo tá cheio, mas eu não estou bebendo a minha inimiga. Se por um acaso der certo algum aprimoramento com 1%, a gente bebe. Se não, a gente fica na moral. E na tranquilidade, ó. Ó. U, 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 U. Eu acho que o U tá zicando. Nossa. O Chevy ganhou 3 facas só hoje à noite. Caralho, o Chevy tá muito cagão, velho. Por falar em cagão. É nóis, Tio K. O Chevy ganhou 3 facas na Valve. Eu ganhei com 8 dólares uma K de 554 dólares. Chama. Vou ter que dar um gole nessa merda. Tá. Tá forte, não. Mano, eu vou pegar essa K, né? Obviamente. Mano, estamos no lucro. Qual vai ser a nossa próxima meta? Uma print stream dessa boladíssima com 1%. Eu vou ficar no 1% hoje. Posso mudar o nome pra live do 1%? Ou vocês preferem que eu meta o lucro? Eu acho que é muito mais satisfa... 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 É muito mais satisfatório ganhar com 1% do que ganhar, tipo, com 30%, tá ligado? Não amei. Chegou a minha K Blue Gem aqui. Opa! Adesivo do Fergod e do Fallen. Brilhante. Existe um mundo que venha... Blue Gemzinha. Ó, vale 3 mil! Em busca da próxima! Em busca da próxima! Saulo, posso trabalhar para você? Puta! O que que você faz? Sou técnico em eletrodrama. Mano, se isso daqui der bom, eu contrato você. Se isso daqui der certo, eu te contrato pra ser meu técnico de eletrotécnica. Não sei nem que porra essa eu te contrato. Tem que dar certo isso daqui. Puta! Infelizmente, eu vou ter que recusar. Desculpa, tá? E nem era tão difícil assim, essa vaga de emprego. Tava, tipo, nível... Um curso público? Não, tava mais fácil, né? Guys, vamos fazer o seguinte. Eu vou lá ver a AK dentro do jogo. Só que antes de eu ir lá ver a AK dentro do jogo, eu vou tentar uma loucurinha, tá ligado? Se der certo, a gente já vê duas de uma vez. Eu vou jogar 115 dólares nessa M9 Case Hardened. E seja o que Deus quiser. A gente conseguiu ganhar uma skin de 600 dólares quase com 1%. Já foi God. Só que pra ser mais God ainda, aqui dando bom, mais God, né? Fiquei. Digita God, chat! Digita God! Digita God! Digita God! 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 Olha, rapaz! Puxa! A torcida brasileira vibra! 6% era o suficiente. Mas ela veio com meus 20%. Só agradece. Agora o que a gente vai fazer então? A gente depositou 950 dólares. Eu já peguei... Vamos arredondar isso aqui com isso aqui. 600. 900. Eu já peguei o que eu depositei. E agora a gente vai ver lá dentro do jogo a M9 e a AK. Opa que chegou. Opa que chegou. Opa que chegou. Ela veio bem desgastada. Vale 2 mil reais. Pegamos 5 mil reais no CSGO.net agora. Usando o cupom PROFIT. Depositando 950 dólares. 4.665 reais. A gente já pegou 5 mil. Tamo no PROFIT! É o cupom PROFIT passando na sua porta 40% de bônus. Vamos ver essas duas skins inside the game. Vai chat, vamos cantar a musiquinha. Assim ó, nesse pico. Blue jamzinha. Blue jamzinha. Blue jamzinha. Ok. Bonita. Esses adesivos ficaram maravilhosos nela, irmão. E o melhor, a gente ganhou ela com quantos dólares? 2 dólares, né chat? Editor, coloca aí na tela o replay do aprimoramento pra gente ver. Agora, agora. Entretanto, todavia. Vamos dar uma olhada na M9. Alguém se candidata a ficar com SM9 no inventário, hein? Tipo, cuidando pra mim. Eu, 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 eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Mas tem que ser assim, mano. Tem que cuidar pelo menos durante um ano naquele pique. Até ela crescer, né? Que daí vai expandir o azul nela. Eu cuido pro resto da vida aí, ó. Só que, mano, não pode ser prata e nem menor que level 10 na GC. Cupom Profit no CSGO.net. E é isso, rapaziada. Guys, ó. Rapaziada que tá assistindo no YouTube. Eu vou parar agora o vídeo. A galera da live já vai ver a continuação agora mesmo. Então me siga na Twitch se você quiser ver os vídeos, os bastidores na íntegra. Me siga na Twitch, twitch.tv barra saulo. E eu ainda tenho 600 dólares aqui pra brincar e tentar ganhar mais dinheiro ainda. Fechou? Até a próxima. Deixa o like e fui. Tamo junto, beijo. Tchau, tchau.